Música Eu acho que tudo na nossa vida, quase tudo na nossa vida é válido, entendeu? Então, assim, eu passei por um momento muito difícil, foi um processo de carnaval muito complicado, aquele da Viradouro de 2015, e o resultado foi aquele que todo mundo já sabe, entende? Então, assim, eu já havia trabalhado com o Paulo num outro carnaval na própria Viradouro, e sabe aquele momento de você se resguardar? Eu achei que aquele era o momento, não foi falta de propostas, muita gente sabe disso, muita gente questionou, inclusive, essa minha decisão de não assinar carnaval naquele ano, não foi por falta de convite, e eu optei em trabalhar com o Paulo, entendeu? Eu precisava colocar minha cabeça no lugar, entendeu? Eu precisava esparecer e precisava ver o carnaval de uma outra maneira, entendeu? Com uma outra mente, com um outro estilo, numa outra escola, e isso me fez super bem, todo mundo sabe, entendeu? Foi maravilhoso pra mim, entendeu? Eu trabalhar na Portela, eu voltei, graças a Deus, com muito mais ânimo, com muito mais fôlego, e é isso que importa, tá feliz, eu não me arrependo de ter feito isso, faria novamente se fosse necessário, entendeu? E é isso. Legal, né? Enredo muito bem pensado esse, né? Eu trabalhei em parceria com o meu querido amigo, jornalista Daniel Targueta, é um enredo que eu já tinha vontade de fazer, antes de eu fechar com o Acadêmicos da Roça, eu tive proposta de outras escolas, e já tinha esse enredo sobre Viriato Ferreira, só que é um tipo de enredo que não serve pra qualquer agremiação. Então, quando eu fui contratado pela Acadêmicos da Roça, eu não tive dúvida, isso vai ser o enredo, porque tem tudo a ver. Viriato, ele era um carnavalesco muito elegante, ele era muito refinado, e eu acho que isso tem tudo a ver com as características da Acadêmicos da Roça, e que embora tenha atravessado momentos difíceis, né, de uns dois anos pra cá, a escola tá aí, tá se estruturando, tá se reestruturando, na verdade, pra poder fazer um grande trabalho, e eu acho que esse seria o melhor momento pra se fazer Viriato Ferreira. É, mas já que eles não fizeram, eu tô me deixando a melhor resposta. Eu acho que, independente de escolas, eu acho que todos os grupos, todas as agremiações merecem um bom dia. É, pois é, né, um trabalho muito bem pensado, muito, sabe, foi loucura, meu primeiro carnaval solo, e aquilo, a gente se esmera, a gente procura fazer sempre o de melhor, e eu tava muito feliz com aquele enredo, a escola tava muito feliz, foi um momento muito feliz pra todo mundo, então, o resultado não poderia ter sido oito, né, tudo muito bem pensado, tudo muito bem planejado, e o resultado foi aquele que todo mundo viu. Então, comecei no carnaval, pra quem não sabe, já no finzinho do ano 2000, pro carnaval de 2001, na Portela, minha primeira escola, o carnavalesco era Alexandre Lozada, na ocasião, e comecei como o melhor aderecista, como todo mundo que entra pro Barra Costa, todo o carnavalesco, quase todos os carnavalescos já passaram por uma bancada, e eu acho que isso aí é essencial. Então, é aquilo, fiquei meu primeiro ano na Portela, depois trabalhei na estação primeira de Mangueira durante cinco anos, Max Lopes era o carnavalesco na ocasião, e ali que foi o meu grande crescimento, porque ali eu comecei a passar por vários setores da escola, sabe, de aderecista, pra chefe de equipe, comecei a ser responsável por decoração de carros alegóricos, depois por alas, depois por composições e tal, aí passou esse carnaval, eu fui trabalhar na Viradouro com o Paulo Barros, em 2007, a Viradouro vira o jogo, ali eu já trabalhei num setor ainda mais refinado da escola, que era o setor de luxo, das fantasias de luxo, fiz o protótipo também, participei da elaboração e confecção da comissão de frente, aí logo em seguida eu fui pra Acadêmicos da Rocinha, quando o Fábio Ricardo, hoje carnavalesco do Acadêmicos da Grande Rio, no Grande Rio, se tornou carnavalesco, e ali foi a minha faculdade de fato, ali eu aprendi quase tudo que hoje eu sei com ele, que ele é uma pessoa que vive muito o barracão, trabalha muito, e eu vi muita coisa, conheci muita coisa através daquele momento dele, ali na Acadêmicos da Rocinha, dali trabalhei com outros, como Luiz Carlos Bruno, Edson Pereira, virei carnavalesco, depois retornei como assistente com o Paulo Barros, e vi muito mais do que vocês possam imaginar. Rocinha 2017, temos um enredo forte, temos uma grande probabilidade de termos um samba enredo forte para o carnaval, então eu conto muito com o apoio da comunidade, com a dedicação que todos desçam, que todos apareçam pra quadra, cantem com força, defendam o pavilhão da Rocinha, porque a nossa parte no barracão certamente será feita, e nada vai dar certo, nada dará certo na avenida se não tiver o apoio de vocês. Espero muito poder contar com todos vocês, porque é aquilo, juntos somos mais fortes. Um abraço.